Olá pessoal, eu conheço o Braga na voz. Ó pessoal, eu venho aqui falar pra vocês que eu tenho uma galinha que tá botando esse tipo de ovo, ó. É um ovo muito pequeno e com esse seria o sexto ovo. Eu quebrei cinco pra me ver como é que era dentro. Se tinha gema, se tinha clara, se era igual esses grandes aqui delas, ó. Entendeu? Esses grandes aí é de uma galinha normal. Só que aquele pequenininho ali é de uma garnizé. Eu não entendo porque que essa garnizé está colocando esse ovo desse jeito. Eu quebrei cinco deles. Eles só tem clara, não tem gema. Entendeu, pessoal? Aí, pessoal, vocês me falam aí, ó, se tá acontecendo isso aí lá no seu galinheiro, com as garnizé de vocês também, se já aconteceu isso aí. Comenta aí nos comentários ali, fala pra mim o que que tá acontecendo com essa galinha minha. É uma garnizé, entendeu? Não sei porque ela tá botando esse ovo desse jeito. Não sei. Acabou de botar esse ovo aqui, ó. Acabou de botar. E é só clara. Entendeu? Depois eu vou fazer outro vídeo quebrando ele pra vocês verem o que que tem dentro. Não tem gema, só tem clara. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Se vocês souberem o que tá acontecendo aí, vocês me falam, beleza? Ok. E aí E aí E aí Obrigado.